Olá pessoal, hoje não é um vídeo de viagem, mas é um vídeo do cartãozinho ultravioleta do Nubank e ele vem nesse pacote. Ah, já rasguei o pacote. Ele vem nessa caixinha. Parece uma caixa de iPhone. Aí vem essas coisas. Esses adesivos. E vem com a lanterninha, que eu não sabia que vinha mesmo, eu pensei que foi só pros blogueiros, mas ele vem mesmo com a lanterninha, ó. A Gabriel tem que apagar a luz, que a gente vai mostrar as coisas que vêm aqui. Ó. Essa frase, ela só mostra com essa lanterninha e tem também outras coisas, peraí. Ó. É, vai devagarzinho. É só essa que tem aqui? E aqui na frente. Tati, cadê esse problema? Tati. Enfim, gente, chegou muito rápido. E tem que entrar na fila, você se inscreve pra ter esse cartão. Você se inscreve no site do Nubank da ultravioleta e eles te aprovam ou não. É um Mastercard Black. A mensalidade dele é 49 reais pra quem não gasta 5 mil reais ou tem 150 mil reais investidos. É... Mas ele é muito massa. Gostei pra caramba. E ele é de metal, ó. Ele não tem número. Já vi? Todo coisadinho. Ele não tem número nele, só pelo aplicativo que dá pra olhar. Então, assistam a gente, acompanhem nossas viagens, dê o like, etc. Que a gente vai mostrar as salas níveis que a gente for entrar. E aí